Olá coleguinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês aqui como funciona as funções desse controlador e indicador digital para a câmara refrigerada, também muito utilizado em freezer, esse MT-512E2HP. Vamos lá aqui, aqui é uma câmara fria, refrigerada, tá? Embaça logo a câmara, tranquilo? Vou sair aqui, beleza? Vou estar levando aqui, vou levar vocês até o mostradorzinho aqui, tá? E retorno já, ok? Esse é o relógio que a gente vai configurar, ok? Vamos lá, para configurar é facinho, tá? Só tem quatro botões, aperta os dois e segura, função, dá um enterzinho aqui, tá? Aqui tem uma senha, 123 123 Pronto, dá um enterzinho, tá? Aqui muda para o F2 O F2 é a temperatura mínima, onde ele corta, tá? Então já é isso mesmo, vamos para o F6 Voltar Entra de novo Está cortando com 9, tá? Essa é o diferencial Então 3 para 9, tá? Vai dar 12, tá? Então ele desliga com 3 e desliga com 12, ok? Olha pessoal, como eu expliquei lá fora, tá? 3 graus ele tem que desligar, porque senão ele vai congelar as mercadorias, como queijo, frio, essas coisas Não pode ser congeladas, né? Tem que ser só frio, então quando chegar em 3 graus ele desliga, tá? E quando chegar em 12, para não esquentar muito, também quando chegar em 12 ele corta de novo Então fica fazendo esse ciclo, quando chegar em 3 desliga, quando chegar em 12 ele liga, tá? Beleza? Eu espero ter ajudado aí, fique com Deus, até a próxima